Boa tarde pessoal, tudo bem? Amaro Asa Soltar mais uns peixinhos aqui no lago Lagozinho que eu estou sempre soltando uns peixinhos aqui no lago que a prefeitura fez Aqui no bairro onde eu moro, já tem uns dois E aí Chico, já tem uns dois vídeos aí Hoje eu vou soltar mais aí Vou voar esse laguinho aqui para a gente pescar aí Depois eu jogo aí no canal para vocês verem Beleza? Então vamos lá, vamos a soltura lá Vou mostrar aqui para vocês os peixes Estilapinha E agora nós vamos soltar Está aqui o irmão aqui, o irmão Francisco Dá um joinha aí Chico, você vai sair no Youtube Vai soltar os peixes mais eu aqui Vamos contar? Vamos Aê Rapaz, se o moleque passasse um ano aqui sem... Se o menino passasse um ano sem pescar aqui, ia crescer, não era? Ó Lá pessoal, primeiro Primeiro Segundo Terceiro Ele saiu com tudo Quarto Quinto Sexto Olha o tamanho dessa Vamos ver como é que ela vai sair Voada Vamos botar bem pertinho aqui Sexta, né? Sexta, eu nem contei aquela lá Tô embora Mais um Mais um Mais um Mais um Mais outro Mais outro Mais outro Mais outro Nem tô contando mais, pessoal Acho que é mais de vinte Mais três Quatro Ó Ó Ó É o voado, viu? Ó É, um bicho pegou ele aí É o aratanha A bicha pegou ele É o aratanha É, aratanha não, é os pitú Então, tô soltando os pitú Já tá comendo Tem muito pitú aqui Então os pitú tá comendo Alguns pequenininhos Que tá meio fracos Que não conseguiu se desvenciar Os pitú já tá comendo Mas pela quantidade que eu tô soltando Já vai fazer, eu acho que duzentos agora Então Pelo menos uma boa parte Vão se salvar aí Vão Pelo menos os grandes Os pitú não conseguem pegar, né? Logo, logo Acredito que Até um ano Mais ou menos vai estar povoado aqui Com peixe à vontade Pra gente pescar Tá bom, pessoal? Então é isso aí Dá um like aí Dá um joia aí Nesse vídeo aí, ó Compartilha o canal Comenta aí O que vocês estão achando E um bom final de semana pra nós E até o próximo vídeo Ó, irmão Francisco Dá um joia aí Pessoal do YouTube aí, ó Valeu! Tchau! 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 Tchau!